E fala galerinha, tranquilo? Vou te mostrar minha coleção mais rara de Elipides, tá? Vinícius número 65. É, lá no meu canal, Masterchef ou Maurício da Farmácia, lá no YouTube, você vai achar todas as minhas coleções de discos, tá? Então esse é o número 60 e... 65, perdão, 65, vídeo 65. Vamos começar aqui com a banda Vraros, com a música que arrebentou, né? Check-up geral, né? Esse disco, a capa é até esquisita, né? Mas com a banda fez muito sucesso. Tem aqui o Amo Você, volume 2. Vem Cart? Vem Cart. Temos aqui Secos e Molhado, segundo trabalho com o Neymato Grosso. Raríssimo, tá? O primeiro Secos e Molhado, que até então o Neymato Grosso participou de dois discos dele. O terceiro já não é lá mais o grupo em si, né? Aqui eu tenho esse champanhe, que foi a primeira versão. Depois ele saiu a segunda tiragem, tá? Muitos tem a segunda tiragem achando que é esse. Esse não. Esse aqui tem uma música a mais, tá? O outro só tinha 14 músicas. Sete lado A, sete lado B. Esse tem sete e oito no lado B com a música de Michael Jackson, tá? Monte Life Fresh. Aqui tem Michael Jackson. Que muitos pensavam que era aquele grupo, que tem um grupo também que parece muito com Michael Jackson, que é o New Edition. New Edition, né? Que tem a música aqui do The Is The End. Mas não é, tá? Então esse aqui é raro, esse champanhe. Então, temos aqui Irmãos Coragem, o dois, um tá no outro vídeo, né? Porque eu não mostrei esse. Esse aqui tem aquela música Pra Sempre Vou Chamar, que foi uma versão da novela A Gata Comeu Internacional, que até aquele cantor, Robson, né? Robson Monteiro, gravou, né? Como se fosse a primeira versão dele, né? Mas, na verdade, já existia, tá, pessoal? Era com Wilson e Soraya nesse LP. Por isso que eu acho que o disco dele foi tirado das vitrinas aí, que ele tava com o calor do Raul Gil e ele mentiu, tá? A música é do... A versão é do Wilson e Soraya, que era uma música internacional, que é aquela Pra Sempre Vou Chamar. Corpo a Corpo, tá? Esse aqui também é raro, pessoal, porque essa aqui tem a música Agadu. A primeira... Essa é a primeira tiragem. Na segunda tiragem não tinha mais a música Agadu. Essa música cantava muito no Domingo Legal do Gugu Liberato, tá? Na piscina lá. Projeto Vida Nova de Irajá, Cara de Leão. Esse aqui tá todo autografado, tá? Por todos os cantores da banda que eu levei lá pra todos eles autografarem pra mim. Gal Costa, bem bom. É um disco que a Gal Costa queria ter um ritmo, né? Assim, bem gostoso. Uma música parecida muito com o Timaya, né? E foi um disco que teve muita polêmica. Vou fazer um álbum somente dele pra falar um pouquinho. Vou botar pra vocês tocarem, né? É a música que o Timaya canta com ela. Que, na verdade, não cantou, né? Gravaram os... Eles gravaram diferente um do outro. Esse aqui, pessoal, é raro, tá? Porque esse aqui é aquela capa dupla, ó. Depois saiu esse aqui na segunda tiragem. Só essa parte aqui escrito bem bom aqui, Gal Costa. Esse aqui não. Esse aqui não pôs. Não sei se tá dando pra vocês verem. É bem grandão, ó. Tá bom? Então essa é a primeira versão. Por isso que ele é bem raro. Então quem pensa que Timaya, né? Que faz de conta que ainda é cedo, blá, 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 né? Acha que gravou com ela. Não gravou. Gravaram independente. Fizeram uma montagem do Timaya cantando sozinho com ela. E conseguiram colocar. Porque o time do Timaya era muito alto pra ela. E nos dias que eles foram cantar lá no... No programa, o Timaya esperou. E ela simplesmente disse que não ia porque o vestido dela não tava pronto. Aí depois de mais de uma semana, foram buscar o Timaya em casa. E o Timaya então se negou aí, dizendo que o vestido dele também não estava pronto. Já que sacaneou ele, ele também sacaneou. Temos aqui Roberto Carlos, pessoal. Esse aqui é o amigo. E Cavalgada, pra mim, é uma das músicas mais bonitas. Esse aqui é legal porque ele vence. Essa foto do Roberto Carlos aqui é bem legal. Bem bacana, tá? As outras tiragens é só essa capa. E a contra capa é essa aqui com as músicas. Então não é assim. Então esse aqui é bem raro. E ele vem com esse post aqui, tá? E dentro tem as músicas. O encaixe aqui, mas eu não vou tirar agora pro vídeo não ficar tão grande. Os Grandes Sucessos de Alta e Madutra. Né? Eu gosto muito desse disco. Sentimental demais. Pra mim é a melhor música. Mas aqui tem todas as melhores. Richard Redman, Sonhos. Descasso aqui. Muita gente não tem esse disco. Muito raro. Muitos tem esse aqui. Né? Que é os melhores momentos. Mas esse aqui é bem mais raro. É Roberto Leal. Tá aqui Roberto Leal. Com as Grandes Canções de Roberto Leal. São 20 faixas aqui. Bem bacana. E o Polly e seu conjunto Moendo Café. Que faz um tremendo sucesso. Esse disco aqui é de 60. Depois ele foi remasterizado e relançado em anos de 2070. Anos 70. Na verdade o primeiro disco foi nos anos 60. Depois esse aqui saiu nos anos 70, tá? Então é isso aí. Essa é a minha 65 vídeos das melhores. Dos meus LPs mais raros. Vai ter mais aí? Vai. Porque eu tenho muito disco. Tá bom galera? Se você curtiu. Dê o seu like. Se inscreva no canal. E se quiser ganhar algum desses discos aí. Só comentar aqui embaixo. Pô eu quero ganhar. Vou mandar pra você. Tá bom? Um abraço. Tchau.